O que eu estou visualizando aqui, que está acompanhando a gente, o nosso grupo é uma dupla, na verdade, eu e o Eric, a gente vai ter o nosso nome lá no final da apresentação, e para dar continuidade aos TCCs, é mais um projeto para uma UBS em Parelheiros, um trabalho de conclusão de curso aqui por curso de edificações. Então, aqui tem informações básicas do projeto, então é uma unidade básica de saúde de porte 3, que contempla atendimento de um público específico, a localização é um terreno localizado entre três ruas, a Zeca Camargo, a Henrique Roscoe e a Rua Orlando Pontes, no Jardim dos Álamos. Essa localização tem algumas características que a gente tem que seguir pela lei de zoneamento, pelo plano diretor, é uma zona a eixo de estruturação urbana ambiental, que tem algumas restrições, como a taxa de ocupação e algumas características, na verdade, que a gente tem que respeitar, como a taxa de ocupação de 0,50 e o coeficiente de aproveitamento de no máximo 2. E aí a gente busca atender um objetivo, que é a construção de equipamento público para melhoria da saúde comunitária dessa população de cerca de 150 mil habitantes que tem na sobreprefeitura de Paioleiros, e essa UBS tem que possuir, no mínimo, três equipes de saúde da família, para atender determinada população. Para a continuidade aqui da nossa apresentação, o projeto buscou atender algumas premissas. Aqui já tem a planta de implantação do terreno, mas eu vou passar aqui dentro das nossas premissas que a gente seguiu. Então, o custo-benefício foi uma das características que a gente quis atender. A integração desse terreno com a comunidade do entorno desse equipamento público. Observar o norte magnético do terreno. Priorizar o conforto térmico e acústico dos usuários. Então, essa implantação está mais centralizada no terreno e tem todo um paisagismo em volta. A gente observou aqui a questão da cota de nível. Vou sinalizar aqui na entrada principal da UBS para usuários, que é o bloco B, tem a cota de nível 758. Então, a gente buscou priorizar a corte, aterro, pela entrada do bloco B. Então, aqui tem uma rampa com uma pequena inclinação para acessar esse bloco central aqui de atendimento da UBS. Então, todo o corte aterro do terreno seguiu essa cota de nível. Tem a questão que eu já falei dos aspectos bioclimáticos aqui que a gente tentou implantar nesse projeto. Como ele está separado em blocos, a gente tem essa questão da ventilação cruzada para trazer conforto térmico e acústico. E duas características que a gente já pode falar aqui da implantação é um pequeno muro de arrimo que tem que ser realizado aqui em torno do bloco D e aqui na aresta do bloco A, e um pequeno talude também que a gente vai ter aqui em torno do bloco C para acessar aqui essa parte já de integração com a comunidade. A gente fez uma implantação de uma academia popular aqui para uso, para que as pessoas que utilizem o terreno, utilizem esse equipamento público, se sintam pertencentes a esse espaço, que eles se apropriem desse espaço como um todo. E também, mesmo seguindo, a gente não necessitaria seguir isso pelo Código de Obras do município, mas a gente alocou, fez a alocação desses blocos de uma maneira mais centralizada aqui no terreno para justamente conferir esse paisagismo em torno de toda a obra. Vou passar para o seguinte slide. Bom, então aqui a gente tem a planta humanizada, né, então a gente buscou utilizar ao máximo todas as regras quantilhas na NBR 6492, que seria a representação de projetos de arquitetura. Então, como vocês podem ver, a gente tem linha dupla nas paredes, a gente tem a área do ambiente dentro do ambiente, como o pé direito do ambiente dentro do ambiente. Também a gente tem a hachura nas paredes, diferenciando as paredes de alvenaria das paredes de drywall. Então, deste modo, aplicando a norma 6492, né, de representação de projetos de arquitetura no nosso projeto inteiro, ele vai facilitar o nosso entendimento do projeto, né. Bom, falando um pouco da setorização, ficou muito simples a setorização do nosso projeto, né. Basicamente, ela está dividida em blocos, então temos o bloco A, ele é para serviços, né. O bloco A, ele tem dois pavimentos. O bloco A inferior, ele é para serviços. O superior, ele é para o administrativo. O bloco B, ele vai ser o atendimento inicial. O bloco C, pronto atendimento. E o bloco B vai ser os consultórios. A gente fez o uso de todos os ambientes padrões em uma UBS do tipo 3, bem como a área que esses ambientes devem ter em uma UBS do tipo 3, alterando pouca coisa ali só para alinhamento dos pilares. Então, além desses ambientes que contemplam uma UBS do tipo 3, a gente acrescentou outros ambientes. São esses, uma sala de reunião, manutenção, depósito e telhado verde, que seria no meu bloco A superior. Acrescentamos banheiros no bloco C e bloco D. Fizemos a troca de um banheiro, que seria o banheiro para os funcionários, por um vestiário para funcionários. Então, houve a troca ali. E o telhado verde mesmo, que a gente já falou ali no bloco A. Falando um pouco sobre as esquadrias que a gente utilizou, a gente buscou aplicar no nosso projeto o Código Sanitário de São Paulo. O que o Código Sanitário de São Paulo fala? Dependendo da área do ambiente que a gente tem, a gente tem que ter uma quantidade de iluminação, bem como ventilação nesse ambiente. Então, isso, aplicando esses conceitos no nosso projeto, a gente tem uma gama um pouco grande de esquadrias. Então, eu vou citar alguma delas para vocês. A gente tem max em ar de 80 por 80, 50 por 50 e 60 por 60. E o outro tipo de janela que a gente aplicou são janelas de correr de duas folhas, onde as metragens vão de 1,20 por 1,20, 1 por 1,20, 1,50 por 1,20, 1,80 por 1,20, 1,70 por 1,20 e 1,40 por 1,20. Então, dependendo da área, a gente coloca a esquadria mais apropriada para ela, segundo o Código Sanitário de São Paulo. Falando um pouco sobre as portas, a gente também tem uma gama bem grande de portas, eu vou citar alguma delas para vocês. São portas de 60 por 2,10, 70 por 2,10, 80 por 2,10, 90 por 2,10, 1,20 por 2,10, 60 por 2,10, 90 por 2,10, 70 por 2,10. Essas portas, elas variam de portas de giro lisa de madeira, onde basicamente vão ficar na parte interna do ambiente, ali na parte de consultórios. Temos a porta de giro também, que é meio lambri, meio vidro. Então, essas portas, elas vão ser alocadas mais nas partes dos corredores. Temos a porta de giro, que é acessível. Então, ela vai ficar em alguns ambientes de banheiro PNE. E outros banheiros PNE vão fazer uso de uma porta de correio de madeira também. Mais à frente, eu vou explicar o porquê disso. Pode passar o Matheus, por favor. Bom, chegamos aqui na nossa parte da alocação de pilares, né? Então, o nosso sistema construtivo que a gente adotou foi a alvenaria convencional, né? Então, para a estrutura geral da edificação, foi escolhido o sistema em alvenaria convencional, por se tratar de blocos independentes com possibilidade de gerenciamento simultâneo da construção com outras fases da edificação. Bom, como todo mundo sabe, o funcionamento da alvenaria do sistema convencional, né? É a viga aérea, suportando o peso, a carga da laje, né? Por consequência, essa viga aérea transmite o peso para o nosso pilar e o pilar para a fundação, sem nenhum segredo. Para as divisões internas, foi escolhido a formatação em drywall, para garantir maior velocidade ao desenvolvimento da edificação. Não somente isso, as paredes de drywall, elas são bem mais leves do que a parede de alvenaria, então ela vai ter um peso bem menor na minha edificação, bem como é bem mais fácil o replanejamento do nosso espaço, caso seja necessário, né, mudar a medida de algum ambiente. Falando um pouco dos pilares, a gente utilizou 16 pilares no bloco A, 12 pilares no bloco B, 12 pilares no bloco C, e 18 pilares no bloco D, resultando em 58 pilares no total na nossa edificação. Esses pilares, eles são espaçados, né, o espaçamento deles, eles variam de 2,5 metros a 5,6 metros. Bom, então, como somente haverá laje nas regiões da minha caixa d'água, retirando, pegando como referência o meu bloco B, C e D, né, já que o bloco A vai ter o piso superior, né, então vai ter a laje nele todo, a gente adotou para a nossa fundação as brocas, né, uma vez que não vai ter um peso muito grande, né, ele vai suportar no bloco B, C e D o peso somente da alvenaria de fechamento. A dimensão dos pilares adotados foi de 20 por 20 com FCK20. Então, esses pilares de 20 por 20, eles, com FCK20, ele resiste a pouco mais do que 77 toneladas. Então, obviamente, ele vai estar super dimensionado para a nossa UBS, né, já que, pelo cálculo dos nossos pilares que terão a maior incidência de carga, são os pilares 5 e 8, né, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas são os pilares onde terão a maior incidência do vetor carga, né, devido à laje, eles vão suportar uma carga de 47 toneladas. Então, o pilar 20 por 20 com FCK20, ele aguenta até 77 toneladas, então está mais do que suficiente. Bom, como eu cheguei nesse valor de 47 toneladas nos meus pilares que vão ter o maior peso neles? Então, vamos lá. Para o cálculo dos pilares, foram utilizados a área da laje. Com a carga da laje, a gente obteve a carga da viga, a minha viga é de 20 centímetros, né, de final de profundidade, de largura. Com essa viga de 20 centímetros, a gente foi na norma 6120, né, que seria a carga para cálculos de estrutura, e buscamos os valores da carga acidental e da carga permanente. Para o valor da carga acidental, a gente buscou na norma, e tinha o item que era para o hospital. Então, esse item para o hospital, ele falava que a carga acidental é de aproximadamente 300 quilogramas-força por metro quadrado. Já para a carga permanente, a gente utilizou o valor de 400 quilogramas por metro quadrado, que é um valor bastante usado, né, em edificações, e resultou na carga desses pilares, como falado anteriormente. Bom, falando um pouco da parte de fundações e vigas, se você quiser passar, pode passar. Não, pode deixar aí, Matheus, por favor. Bom, falando um pouco sobre a planta de fundação e viga, a gente sabe, né, a gente aprendeu com o Pedrão, que a nossa laje é 3% do maior vão. Então, como o nosso maior vão, ele tem aproximadamente 4,7 metros, resultou numa laje de 15 centímetros. A gente chutou para mais, já que deu 14, né, a gente colocou uma laje de 15 centímetros. Sabemos que a viga também é 10% do maior vão, resultando numa viga de 47 centímetros de profundidade. Sabemos que a largura dela vai acompanhar a minha parede, então a largura é de 20 centímetros. Essas vigas de 47 centímetros são as vigas transversais, ou seja, as verticais, onde tem o maior vão. Já as vigas horizontais, elas vão possuir uma profundidade de 28 centímetros. Na região da escada, a minha viga transversal central, né, a minha viga vertical central, trazia um problema muito grande na minha escada, né, e aí impossibilitaria o uso adequado dela. Então, faria com que eu tivesse um degrau gigantesco, ou você fizesse um malabarismo ali para poder passar por debaixo da viga. Então, para resolver esse problema, a gente fez o quê? A gente morreu com o... Pegando como referência o X ali, que seria o local da escada, a gente morreu com a minha viga horizontal em cima do X, e a minha viga embaixo do X, ela está engastada nas minhas vigas das extremidades, nas minhas vigas de 47 centímetros. Então, isso resultou em eu ter uma laje na frente da minha escada em balanço. Bom, se você quiser passar, pode passar, Matheus. Falando um pouco da parte de fundações, foram utilizadas duas brocas, né, na parte da fundação, e essas duas brocas têm um diâmetro de 26 centímetros cada uma, com a profundidade de 6 metros. Essas duas brocas, elas são interligadas por um bloco de fundação, né, um bloco de coroamento, de 80 por 80. Novamente, falando, está superdimensionado para a minha UBS. O mínimo que a norma 6122, projeto e execução de fundações, diz, é 60 por 60. A gente colocou um 80 por 80, e acredito que nem o 60 por 60 estaria adequado, né, já estaria superdimensionado esse 60 por 60. E para manter os nossos blocos de coroamento travado, a gente utilizou, digamos, baldrames de 40 centímetros de largura, né, então, 10 a mais do que as nossas paredes, e 50 centímetros de profundidade, que é mais ou menos a altura da nossa viga. Pode passar, Matheus. Pode passar de novo, por favor. Você está vendo a planta de cobertura já? Isso, isso. Ah, então, não é agora. Beleza. Eu vou falar agora um pouco da planta de cobertura, do detalhamento que a gente utilizou para executar esse projeto da cobertura. Então, aqui, como a gente falou nos slides anteriores, tem uma separação entre laje, onde vai ter indicação ou locação das caixas d'água, mas onde não tem essa indicação da laje, a gente vai utilizar uma telha metálica trapezoidal, que ela garante um conforto acústico e térmico para o ambiente. Já no corte, a gente vai conseguir visualizar a inclinação de 5% aqui que a gente utilizou para os quatro blocos, que é só a planta da cobertura. Aqui, entrando no detalhamento das caixas d'água, aqui para o bloco A, para o bloco B e para o bloco D, a gente dimensionou ela para mil litros, está até indicado aqui dentro da planta, e para o bloco C a gente dimensionou com 1.500 litros. Então, esse dimensionamento das caixas d'água, a gente utilizou o número de funcionários mínimo para funcionamento dessa OBS, 26 funcionários, vezes o que a gente calcula de 50 litros por dia por usuário, e ela tem que manter uma reserva para, no mínimo, dois dias com reserva de incêndio. Então, foi esse o cálculo que a gente utilizou para chegar no dimensionamento dessas caixas d'água. Além da água fria, a gente tem a necessidade, tanto no bloco A, aqui, que é voltado a serviços administrativos, quanto no bloco C, a necessidade, que é a parte de procedimentos e pronto atendimento, a gente tem a necessidade de água quente. Então, seguindo o decreto 49.148 de janeiro de 2008, todo equipamento público aqui, ele precisa implantar o seu sistema de aquecimento solar. Então, a gente implantou aqui dois sistemas independentes para atender o bloco A e para atender o bloco C, e pelas características que tem do fabricante, esse dimensionamento aqui, ele comporta até quatro banhos diários, por esses equipamentos instalados aqui. Então, a gente imaginou que para o uso que a gente tem no bloco A e para o uso que a gente tem no bloco C, a gente dimensionou esses dois pontos aqui de aquecimento da água. Seguindo, além da cobertura que a gente tem para os blocos, a gente tem a necessidade de cobrir também a integração dos blocos e a área de ambulância aqui de estacionamento. Então, serão pergolados de alumínio para integrar os blocos e para proteger aqui algumas partes dos blocos, pergolado em alumínio e fixado diretamente na parede com vidro laminado de 8 milímetros com a inclinação de 2%. E, por fim, o último detalhamento que eu preciso falar aqui dessa lâmina é que o acesso às caixas d'água teria por fora aqui, por fora dos prédios, com escada, que o funcionário, se precisar fazer algum tipo de manutenção ou observar alguma coisa que esteja acontecendo aqui, o acesso à via escada aqui por fora. Então, esse daqui eu finalizo aqui a parte da planta de cobertura. Bom, então aqui nos cortes seria mais apontar onde estão as coisas, então podemos ver no nosso bloco A e no bloco C que a gente tem a caída das águas para o lado esquerdo, no bloco B, E, no bloco D, a caída das águas seria para frente. Então, a gente pode verificar também o nosso muro de arrimo ali embaixo do PNT, então é um muro de arrimo de 80 centímetros que a gente teve que colocar devido à nossa cota de nível da gente ter alocado a nossa UBS nessa cota de nível, 7,58,37 acima do nível do mar. Antecipando uma pergunta que vocês poderiam fazer, eu acabei de falar que o terreno está na cota de nível 7,58,37, porém, dentro do ambiente está marcado 1,78. O porquê disso? Eu fiz o cálculo na nossa cota de nível onde foi alocado o terreno e subtraí da cota de nível da rua, então fica mais fácil ali para os nossos amigos pedreiros trabalharem a partir do nível da rua e não a partir do nível do mar. Bom, dá para a gente ver também aquela outra situação que eu disse que haveria alaje somente nos locais da caixa d'água, então dá para observar bem que só há alaje mesmo embaixo da caixa d'água e onde não há caixa d'água tem só a telha metálica, com um forro de gesso que a gente vai colocar para poder cobrir. Esse forro de gesso vai ser nivelado em todos os ambientes e vai deixar o pé direito lá entre o forro e o piso acabado de 2,90 metros de altura. Falando um pouco sobre a escada, é uma escada com espelhos de 17 centímetros e pisadas de 28 centímetros, então ela é apropriada para ambientes coletivos, apesar de ela não ser utilizada como em um ambiente coletivo, então quem fará mais uso dessa escada seria os funcionários mesmo, que é em torno de 25 mais ou menos em uma UBS do tipo 3, e algum paciente que queira ir lá no administrativo por algum motivo. Então, apesar de ela não ser totalmente usada como coletivo, ela foi projetada como uma escada coletiva. Então, ela tem 20 degrais, dividido de 10 em 10 entre os patamares, ela possui a largura de 1,20 e o patamar também tem essa medida de 1,20, assim como pede a nossa NBR 977 de saída de emergência em edifícios. A escada também possui os corrimões acessíveis, então, de acordo com a nossa NBR 9050 de acessibilidade, temos um corrimão lá de 72 centímetros de altura e o outro de 92 eu coloquei 1,10, mas quem alcança 92 também alcançou 1,10, ou 1 metro de altura, desculpa. Podemos observar também os pergolados de alumínio, que foi falado pelo Matheus na nômina passada. Infelizmente, não dá para observar, mas temos também o rebaixo do nosso piso acabado nas áreas molhadas, então, nas áreas molhadas que são PNE, a gente tem um rebaixo de 1 centímetro, e nas áreas molhadas que são de uso não PNE, que seria de uso comum, né, qualquer pessoa cozinar um banheiro comum, tem um rebaixo de 2 centímetros. E também podemos observar a nossa viga, a viga que traria o problema da nossa escada, né, eu não sei se você consegue mostrar, o Matheus, ele está um pouco acima do, da minha pessoa, do lado esquerdo, próximo do pergolado, aí dá para identificar mais ou menos a altura que ficaria a minha viga e como ela iria atrapalhar na minha escada, né, caso não fosse feito aquele procedimento que eu disse anteriormente. Pode passar, Matheus, por favor. Bom, aqui em outro corte, né, nesse corte daria para explorar aqui a nossa rampa principal, né, a nossa rampa de acesso ao bloco B, né, que seria o atendimento inicial, então é uma rampa com inclinação de 8,33%, e está aí o maior motivo do porquê a gente colocou o nosso terreno nessa cota 758,32. Obviamente, o mais correto seria a gente analisar o perfil do natural do terreno e alocar a nossa UBS para que haja um corte na mesma proporção que o meu aterro. Porém, a gente tinha um problema bem grande de tempo. Então, para a gente não ter que desenvolver uma rampa muito complexa, que seria mais ou menos uma rampa em U na nossa entrada principal, né, a gente colocou como referência o máximo que a nossa rampa conseguia atingir. E aí foi a partir daí que a gente alocou toda a nossa UBS. Não é a coisa mais certa a fazer, mas foi o que fizemos. E deu certo, deu certo. Vai ter um pouco mais de corte, mas sem problemas. Nesse corte também dá para falar um pouco da porta acessível de correr, né. Anteriormente eu tinha falado o porquê disso, e agora eu vou explicar o porquê. Então, esse bloco que está mostrando as duas portas de correr, né, do banheiro dos PNE, é o bloco do atendimento inicial. Então, ele vai haver ali um grande fluxo de pessoa. Então, esse grande fluxo de pessoa, ele vai ocasionar uma grande passagem de pessoa nesse corredor por onde está mostrando essas... Então, uma porta de giro ali no banheiro PNE poderia impactar alguns acidentes, né. Alguma pessoa desatenta andando, né, e do nada a porta do banheiro PNE abre e ocorra um acidente. certo que ele já está no lugar para poder receber esse atendimento, mas a gente buscou não fazer com que ocorra esse acidente. Então, a gente colocou essas portas de correr nesses banheiros acessíveis. Pode mudar o... Bom, aqui na parte da elevação também a mesma coisa, seria mais apontar aonde está as coisas, não tem muito o que falar. Então, a gente tem... Nós temos ali uma pessoa, né, que iria simular mais ou menos o... Tem como referência, né, a altura da nossa edificação, da nossa edificação. Essa pessoa, ela tem mais ou menos um metro e oitenta, né. Então, só dando mais alguns números para vocês, a gente tem o nosso bloco que é apenas um pavimento com altura de 5,18 metros de altura e uma platibanda de 1,50. Essa platibanda de 1,50 já está inclusa nesse 5,18. Temos também o nosso prédio maior, né, com dois movimentos na altura de 8,33 metros, também com a platibanda de 1,50 e essa platibanda de 1,50 também já está inclusa nessa altura de 8,33. Essa platibanda de 1,50 seria para esconder a caixa água. Então, em nenhum das elevações a gente consegue ver ela. A altura do nosso pergolado que o Matheus explicou anteriormente, ele fica mais ou menos a 3,20 de altura. Só falando da nossa elevação direita ali embaixo, como no corte anterior eu expliquei a rampa, porém, o corte passava depois, a rampa não tinha como mostrar o modelo dela, então temos o modelo dela ali embaixo. é um guarda-porpo que é bastante utilizado ali na em bancos, né, então está aí o modelo do nosso guarda-porpo. Pode passar, Matheus, por favor. na elevação frontal, o que daria para a gente falar, seria mostrar o nosso pergolado, na verdade era mais fácil mostrar no anterior. Tem como você voltar para mim, Matheus, por favor? Bom, então no pergolado, a gente tem um pergolado diferenciado no nosso telhado verde. Por que diferenciado? Todos os outros pergolados que a gente tem, ou eles são as duas extremidades engastadas na parede, ou uma extremidade engastada na parede, e a outra, ele tem o pé no chão. Esse pergolado que está no nosso telhado verde, ele é uma parte engastada e a outra em balança. Com um método de balança, eu acredito que a nossa parede consiga se portar de boa. Agora pode passar, Matheus, por favor. Falando um pouco mais sobre o nosso telhado verde, a gente colocou um guarda-porpo no nosso telhado verde, eu acredito que até passou um pouco do orçamento nesse guarda-corpo, para ser muito caro, mas o guarda-corpo que a gente queria colocar nessa parte do telhado verde seria um guarda-corpo que pudesse mostrar a maior quantidade possível do nosso telhado verde, já que é uma das atrações da nossa UBS. Então, o guarda-corpo utilizado nessa área é um guarda-corpo auto-portante. Então, esse guarda-corpo auto-portante, ele possui vidros laminados temperados de 12 milímetros com centro-glass. Então, é um guarda-corpo bem caro, mas, para a nossa finalidade e nosso objetivo, ele cumpriu. Pode passar, Matheus. Bom, falando um pouco das nossas rampas de acesso, então, a nossa UBS tem quatro rampas, né, então, são duas rampas para pessoas e duas rampas para veículos. então, falando um pouco sobre as outras rampas, a gente tem uma rampa que ela é para acesso de veículos da ambulância e veículos dos nossos funcionários, né, essa rampa, ela tem 3% de inclinação, sem problema nenhum. Temos também a rampa do outro lado, que seria uma rampa que vai ajudar no acesso da retirada do lixo da nossa UBS. Então, qual é o problema dessa nossa rampa do caminhão de lixo? É uma rampa que ficou com 15% de inclinação. Porém, para ficar com esse 15% de inclinação, a gente deve fazer, é, vamos dar uma utilidade para o nosso nosso corte aterro, já que não fez tão certo, né, dá para a gente colocar um pouco dessa terra que sobrou ali, nessa parte da rampa. Por quê? Porque, fora da nossa UBS, a gente tem a cota de nível 1,62. Então, para a cota de nível chegar de 1,62 até a 1,58,37, é uma altura bem grande. Então, a gente teria que fazer um aterro ali para poder nivelar essa descida e atingir os 15%, né. já que o máximo de inclinação para veículos é 18%. Pode voltar lá, Matheus, por favor. Bom, falando um pouco sobre as rampas para pessoas, né, dessa vez, então, a gente tem a rampa de acesso ao, a nossa parte do atendimento inicial, né, é uma rampa que é muito encontrada na parte de bancos, né, como eu disse, na parte de agências bancárias, né, como eu disse anteriormente, e é uma rampa que não é normatizada, né, é uma rampa normatizada, uma rampa não, um guarda-corpo, me desculpe, um guarda-corpo normatizado, ele deve ter os elementos de fechamento, né, então, esse guarda-corpo, ele não tem os elementos de fechamento e pode facilmente fazer com que haja quedas de pessoas, né, principalmente anãos, né, que poderia fazer o uso da nossa rampa. Então, é um guarda-corpo não normatizado, agora, por que que eu usei um guarda-corpo não normatizado? Nessa nossa rampa, ela não vai ter uma altura muito grande, apesar de ela vencer 55 centímetros de altura, o nosso terreno, ele também é inclinado, então, o vão maior que eu vou ter desse guarda-corpo para o meu solo vai ser de aproximadamente 25 centímetros, então, é uma queda, dá para se machucar, mas, não é uma coisa que fará um estrago tão grande. Então, falando um pouco mais dela, ela é uma guarda-corpo acessível, tem dois corrimãos, um com 70 centímetros de altura, outro com 92, e o conjunto todo, ele mede 1,2 metros de altura. Agora, falando da nossa rampa que irá acontecer do pavimento térreo até o segundo pavimento, no nosso bloco A, aí sim, obviamente, tem que ser um guarda-corpo normatizado, de acordo com a NBR 14718, que seria os guarda-corpos para edificações, então, essa norma, ela diz que o meu guarda-corpo, ele tem que ter pelo menos 1,10 m de altura a partir da zona de estacionamento, zona de estacionamento é o piso, ele possui distância entre os perfis, então, o elemento de fechamento dele é de 10 centímetros, a norma fala 11, a gente colocou 10, está dentro da norma. É um guarda-corpo também que é gradil, então, o que significa isso? O gradil, ele é feito pelo serralheiro, então, esse guarda-corpo, ele também tem a possibilidade de ser pedido para o serralheiro soldar um outro corrimão e assim transformar o meu guarda-corpo acessível em uma pegada de 1,10 m e de 70 centímetros. Bom, falando um pouco mais da nossa rampa agora, é uma rampa com 8 lances, terá 8 lances, terá 9 patamares e vencerá um vão de 3,40 m. Então, devido ao design da nossa rampa, a gente andou na direção contrária do tradicional. O tradicional seria o quê? A gente tem o vão que a gente tem que vencer, a gente tem a inclinação, joga a inclinação máxima e a gente vai ter o comprimento da nossa rampa. Porém, no nosso projeto, a gente queria que a rampa acompanhasse o comprimento do nosso bloco A. Então, a gente tinha o vão a vencer, tinha o comprimento, e deveria calcular a inclinação. Então, a inclinação ficou com 7,54%. Pode passar, Marcos. Abri meu microfone aqui. Dando continuidade aqui à apresentação, a gente já está encaminhando para o final, mas aí tem as questões de sustentabilidade e integração que a gente utilizou dentro do projeto. Eu já tinha falado inicialmente sobre as questões bioclimáticas que a gente utilizou. Tem a questão do jardim no pavimento superior para dar um conforto térmico para os usuários, o próprio funcionamento da UBS. Essa questão do entorno do terreno que ela admite o uso pela comunidade, ao aquecimento solar e a própria permeabilidade do terreno que a gente buscou manter um bom percentual do terreno permeável. Esses foram os conceitos que a gente utilizou para tentar tornar a nossa edificação mais sustentável e integrada aos usuários da comunidade. Vai lá, Eric. Então, falando um pouco sobre os revestimentos agora que a gente utilizou na nossa UBS, a gente pegou como referência essa planta do nosso vestiário masculino e feminino, a mesma planta porque é a mesma área. Então, nesse vestiário a gente fará uso de um piso cerâmico acetinado borda bold 45 por 45. esse revestimento ele possui o PI4, então esse PI4 vai garantir bastante lavagens, já que é um ambiente que será feito bastante lavagens nele, então esse PI4 irá garantir uma vida útil maior desse nosso revestimento. Esse revestimento ele também nesse ambiente foi colocado nas paredes também nesse ambiente terá uma soleira de granito um granito amarelo de 82 por 40 centímetros e será coberto por aquele fogo de PVC como comentado anteriormente. Falando um pouco mais sobre os outros revestimentos pode passar para mim Matheus por favor? Prontinho. Bom, então na área externa a gente vai ter o revestimento de pastilha cerâmica 10 por 10 na cor azul em todas as paredes externas da UBS na altura mais ou menos de 1 metro e 10 garantindo uma limpeza mais fácil já que com a tinta iria ficar tudo manchado. também vai ser usado tinta acima desse 1 metro e 10 na parte externa na cor verde oliva então é uma tinta acrílica semibrilha da Coral na parte do dos descartes de resíduos a gente vai nós vamos colocar um piso um pouco mais escuro porém PI4 também seria o piso cinza da Ensefra com o revestimento e o revestimento na parede seria um revestimento acetinado borda bold da Decor e Gress 45 por 45 centímetros falando um pouco sobre os outros revestimentos externos seria o asfalto para poder ajudar na nossa rampa já que ela tem 15% de inclinação então todas as rampas de acesso a veículos será feito com asfalto na nossa entrada principal onde vai ter o guarda-corpo lá para o acesso ao bloco B vai ser piso intertravado e no ao redor dos nossos blocos tem ali uma medida de um espaço entre o bloco e a parte revestida de mais ou menos um metro e cinquenta vai ser toda de concreto estampado bem como a passagem de um ambiente e outro então essa área vai utilizar esse concreto estampado como revestimento e ali na nossa parte do uso ali a população onde tem os equipamentos ali de exercício vai ser conforme padrão aqui pelo menos aqui próximo de casa concreto pode passar por favor bom falando um pouco da parte elétrica a gente utilizou a NBR 5410 de instalações elétricas de baixa tensão então o que ela disse ela prevê que no mínimo deve haver no ambiente um ponto de luz no teto com interruptor simples para acionar essa lâmpada então a gente de acordo com a área até 6 metros quadrados a gente tem que ter uma iluminação de 100 voltiamperes superior a esses 6 metros quadrados a cada 4 metros quadrados acima a gente acrescenta a 60 voltiamperes no nosso ambiente a gente tem a medida de aproximadamente 4 por 2,50 dando um total de 10 metros quadrados então os nossos 200 que a gente colocou em cada lâmpada aqui no nosso ambiente está mais suficiente já que o ideal como pede a norma seria 160 voltiamperes falando um pouco das tomadas a norma diz o que no mínimo um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetros passados tão uniformemente quanto possível vamos traduzir isso daí generalizando a cada 5 metros de parede deve haver uma tomada então apesar de a gente não ter paredes de 5 metros em cada lado a gente adota o mínimo da norma que seria uma tomada em cada parede cada perímetro então a gente tem 4 tomadas a norma seguindo a norma seria 4 tomadas a gente tem 6 tomadas então já é mais do que o suficiente já evitando ali os empregos de alguns bejamins evitando alguns incêndios também então no banheiro a gente acrescentou a tomada diferente ali pode ver que o segundo está diferente é uma tomada de 600 voltiamperes como pede na norma também as 3 primeiras tomadas do banheiro devem ser de 600 voltiamperes beleza então a tomada de 600 voltiamperes praticamente será utilizado um quadro por ambiente na UBS para poder garantir a segurança então nessa sala nós temos o exemplo de dois circuitos onde o circuito número 1 para iluminação circuito número 2 para tomadas então o circuito de iluminação ele será de 127 volts irá gerar um total de 300 voltiamperes sabendo que a nossa iluminação do banheiro também está junto então 300 voltiamperes concorrente de aproximadamente 2,36 ampere então o condutor de 1,5 milímetros será utilizado e será protegido por um disjuntor monopolar termo magnético monopolar de 10 amperes já para o circuito de tomadas ele também será 127 irá gerar quase o total máximo que o meu circuito pode pode suportar que seria os 10 amperes vezes 127 daria 1270 somando ali todas as tomadas vão dar 1200 voltiamperes quase o máximo não atingiu o máximo dá para deixar tudo no mesmo circuito com a corrente de 9,4 amperes também fará uso do meu disjuntor de 10 amperes termo magnético monopolar com condutores de 2,5 milímetros só para deixar claro aqui o acionamento das nossas o acionamento das duas lâmpadas no ambiente ali do consultório será feito pelo interruptor ali na porta e no banheiro será um acionamento simples de uma lâmpada só bom passando um pouco ali para a parte de hidráulica então para o projeto foi utilizado a NBR 5626 instalação instalação pedial de água fria né então temos ali a nossa taxa d'água que não dá para ver muito bem mas eu vou tentar falar as informações para vocês né então para o alimentador predial a gente utilizou o tubo de 25 milímetros né então como a gente chegou nesses 25 milímetros para o tubo do alimentador predial lembrando que a gente está projetando a hidráulica somente para um pavimento então conforme for o projeto da UBS toda vai mudar coisas vai mudar coisas então o dimensionamento foi somente para esse ambiente então vamos lá a gente utilizou o tubo de 25 milímetros como a gente chegou nesse tubo de 25 milímetros a gente utilizou o consumo diário como o Matheus falou com esse consumo diário a gente dividiu por uma hora né ou seja 360 3600 segundos e aí a partir desse cálculo vai gerar vazão com a vazão a gente pega a velocidade da concessionária que é aproximadamente um metro por segundo então através do abaco de perda de carga a gente chega no diâmetro do tubo o legal a aula do Pedro né vamos relembrar um pouquinho a aula do Roserito relembrar um pouco é bom agora na nossa coluna 1 nossa coluna de distribuição 1 é a coluna que irá alimentar o nosso vaso sanitário com acionamento por válvula as caixas d'água elas foram colocadas de forma a diminuir a perda de carga nesse nesse ambiente onde fará o uso do nosso vaso sanitário com acionamento por válvula porque ele esse esse vaso sanitário ele requer uma pressão de MCA superior a um vaso sanitário com caixa copal portanto as caixas d'água elas foram adequadas mais ou menos onde estão esses banheiros bom voltando a gente colocou um tubo para que chegasse nessa pressão um tubo de 60 milímetros né então vamos falar quando eu cheguei nesse tubo de 60 milímetros para atender a minha a minha do vaso sanitário então vamos lá devido ao MCA né o método de coluna d'água exigido nesse nessa válvula nessa válvula né de acionamento está em torno de 2 a 40 MCA então portanto calculando a soma das vezes né obtendo a vazão medindo a pressão aparente retirando comprimento equivalente né o comprimento real multiplicando pela perda de carga então fazendo todo aquele processo que o Rodrigo ensinou né da nossa perda de carga a gente atingiu esses 60 milímetros no tubo né então esses 60 milímetros ele vai gerar para a gente ali na válvula de descarga aproximadamente 3 MCA né então dentro do exigir como eu disse anteriormente esse projeto ele foi feito dimensionado somente para um ambiente na caixa acoplada a tubulação deve ser direta então aqui está correto pode ter a hidráulica para outros ambientes essa parte não vai mudar agora essa outra coluna de distribuição que é a coluna de número 2 que está na nossa na nossa na nosso lavatório esse sim vai mudar por quê? porque nosso lavatório ele requer aproximadamente 0,5 MCA então a gente utilizando o menor tubo que a gente tem que é de 20 milímetros a gente calculando tudo aquilo lá de novo da tabela nada perdendo de carga a gente chegou em 1,6 MCA então essa coluna de distribuição que está indo direto para o nosso lavatório provavelmente teria uma derivação para outros ambientes e aí com certeza deveria ter um tubo maior que iria alimentar então vocês podem ver ali na parte de cima onde está mais ou menos a caixa d'água e as colunas de distribuição vocês vão vocês podem se perguntar mas por que que a caixa d'água ela está deslocada e eu estou tendo uma parede que está ali em balanço que loucura é essa então beleza vamos explicar como a gente tem que ter as mesmas medidas da planta na nossa na nosso estudo ali da coluna d'água que seria essa imagem tem que haver esse deslocamento da caixa d'água não tem como atingir a mesma medida do tubo que a gente usa na planta na planta da cobertura com a vista não tem jeito e aí fica esse deslocamento né mas aí mais abaixo a gente tem a parte das vistas né então as vistas elas estão rebatidas como vocês podem ver aqui aqui na planta o nosso vaso não está do lado do lavatório né mas esse rebatimento ele vai ajudar principalmente quando a gente tem uma coluna de distribuição que não vai atender somente uma peça como está aqui no nosso caso então ele vai ajudar né o quem irá fazer a hidráulica né a observar tudo que ele tem que atender com aquela coluna de distribuição pode passar tipo Matheus por favor ok agora a parte já de finalização da nossa apresentação aqui a gente utilizou o trabalho que a gente fez lá em gerenciamento e plantação de obras eu coloquei só as duas principais lâminas aí de desembolso do acompanhamento que a gente entendeu aqui do projeto que é a distribuição de duração de dias né do cronograma da obra então essa obra foi planejada para 12 meses e o cronograma de desembolso né quais seriam os meses que a gente vai desembolsar os maiores valores para desenvolvimento da obra né então uma área total construída de 600 metros quadrados e o valor total é 1 milhão 384 mil 510 reais para construção desse nosso projeto e aqui tem mais o detalhamento né dentro de um cronograma de acompanhamento o que seria cada fase de execução da obra e aqui na curva S os valores que a gente precisaria desenvolver né para entregar esse essa obra finalizada por fim a gente chegou aqui no final da nossa apresentação eu sou o Matheus o Eric meu companheiro nesse trabalho e muito obrigado pela atenção de todos os professores de todos os colegas que estão acompanhando aqui gostaria de agradecer esses 18 meses de paciência e também aí de mudança né de estilo porque a gente está usando essa plataforma muito boa que é o Teams para poder interagir e é que a gente consiga atravessar esse período que a gente está passando ainda né que todos os professores fiquem bem também porque eu acho que depois dessa pandemia os professores serão fundamentais aí para a nossa recuperação e Eric sua parte de agradecimentos Ah eu queria agradecer todos os professores né ter passado para a gente um pouco de todo o conhecimento que eles têm né e eu espero com essa apresentação né ter mostrado um pouco do meu conhecimento que eu adquiri com vocês espero que esses 30 dias corridos né para mim que foi o desenvolvimento desse projeto tenha valido a pena para vocês né ter visualizado o quanto eu progredi ou não progredi né não sei mas agradeço a vocês muito obrigado Bom realmente meninos vocês se estenderam hein parabéns acabou ultrapassando aí o tempo de vocês mas eu estava gostando da aula de elétrica e de hidráulica acabei deixando rolar vamos lá dar a palavra ao nosso convidado Rafael por favor nossa um trabalho surpreendente né uma explicação muito boa né mostra que o grupo tem uma dominação total do conteúdo do projeto né com cada cada ponto especificado né eu vejo que nesse caso ele se preocupou com tudo praticamente gostei da situação em blocos também dividida em blocos a UBS né cada um com a sua parte e com toda a integração que eles colocaram nesse sentido é realmente o TC ficou um pouco extenso mas foi praticamente uma aula desse projeto teve todas as particularidades explicadas ponto a ponto citação de normas essa parte de estrutura muito bem explicado né muito bem embasado e com profundidade eu acredito que eles se empenharam muito para executar esse trabalho né vejo que se for analisar assim eles saíram saíram muito complexos assim no geral de todas as disciplinas sabe e executaram muito bem a gente consegue ver nesse caso desse TC que eles realmente passaram por todas as fases aí do técnico né desde da parte da implantação de topografia de fundação de materiais e de projeto e cabe-se ressaltar aí o empenho da equipe parabéns se forem dois junto a uma pandemia dessa ficou um trabalho muito bom muito obrigada Rafael vamos ter a palavra da Cida pode ser Cida bom eu quero parabenizar o grupo de fato são técnicos aproveitaram bastante todo o curso apresentaram aí atenderam todas as as leis de uso e ocupação dos solos logo no início da apresentação falando da taxa de ocupação do coeficiente de aproveitamento do zoneamento falaram também da 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 solução técnica do muro de arrima e do talude na hora de fazer a implantação então você vê que é um grupo que que sabe o que está fazendo atenderam toda a legislação da secretaria da saúde para projetos de UBS inclusive com incrementos aí de sala de reuniões sala de manutenção e o telhado verde lá no bloco A apresentaram e deram um show de aula de fundações conhecimento assim deu para perceber que eles se aprofundaram bastante que eles se prepararam mesmo que eles pesquisaram muito inclusive citaram todas as normas de legislação o que eu sempre falo para os alunos todo arquiteto e todo engenheiro tem também um pouco de advogado aí porque não é só conhecer norma técnica mas é conhecer toda legislação pertinente para não cometer erros e atender as legislações exigidas pelos órgãos competentes as normas de cálculo estrutural falaram muito bem falaram do sistema de aquecimento citaram um decreto pertinente falaram até do nível de fizeram até um detalhamento um nível de detalhamento muito bom para o acesso a caixa d'água quer dizer eles pensaram em todos os detalhes a cobertura com telha metálica termoacústica o guarda-corpo lá no telhado verde e o que eu vejo como particularidade em especial nesse projeto é o pergolado no telhado verde que foi assim vamos dizer o charme do projeto em si e outra particularidade bem interessante que eles pensaram ali foi essa integração da UBS com a comunidade local a comunidade ali perto então o grupo assim detalhou demais demonstrou muito conhecimento e muita certeza no que estava fazendo então estão de parabéns o curso técnico realmente passou pela vida de vocês parabéns e muito sucesso para vocês viu é isso aí Ed Matheus muito bom o trabalho a forma como vocês falaram sobretudo detalhando o projeto falando das normas fiquei muito contente aí quando o próprio Eric explicando toda aquela parte de estrutura que nós comentamos tanto em aula depois falando da parte de elétrica a parte hidráulica detalhando tudo ponto a ponto do seu projeto tanto o Matheus como o Eric tá então isso demonstrou que vocês trabalharam muito mesmo tá uma apresentação clara uma apresentação limpa uma apresentação rica em detalhes e o mais importante a forma como vocês apresentaram é isso que nos levou que me levou a ficar impressionado mesmo a forma como vocês apresentaram esse trabalho como vocês dominam esse projeto em si projeto muito bom eu acredito que estão prontos aí já para sair no mercado aí e enfrentar novos desafios vou dar um parabéns para vocês dois parabéns mesmo gostei demais do projeto de vocês é isso que sucesso ok parabéns meninos muito bom muito bom resultado viu sucesso para vocês e endosso a fala de todos os professores é isso que é trabalhar a interdisciplinaridade é apresentar o resultado de todas as disciplinas no contexto dos três módulos muito bom resultado parabéns meninos bom chegamos então ao final com o nosso último grupo Lucas está presente André Tiago chegou um